Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu quero dar um exemplo para vocês hoje de como é importante conhecer as duas casas de Israel e como é importante você dar valor a perguntas que você deve se fazer no texto. Eu vou dar um exemplo aqui, que ele é um exemplo, eu acho que único, em toda a Escritura. Eu não sei se deve ter exemplo semelhante, mas eu acho que esse é único. Um exemplo de como as pessoas não podem compreender muitas coisas que Paulo fala, até mesmo em cartas pequenas, como Gálatas, por exemplo, se não se fazer perguntas sobre o texto. E o exemplo ainda vai continuar mostrando para a gente que, ainda que a gente faça perguntas e leve a gente a contextualizar a carta, a gente não vai conseguir as respostas. Ainda que a gente pegue o sinal do apóstolo Paulo, o sinal seria uma indicação para um profeta, e leia o profeta todo. A gente não iria compreender o porquê que Paulo está fazendo isso. Mas é preciso estar com a mente atenta, se fazer a pergunta no texto, para você perceber o que aparentemente seria uma contradição, pode se tornar em uma grande revelação. Eu creio que essas coisas existem de propósito, da parte de Deus, para nos deixar exemplos. Por exemplo, a leitura fica, o exemplo fica em Gálatas 4, a partir do verso 21. São poucos versos de leitura. Sabe que Gálatas, a igreja estava sendo atacada pelo judaísmo, a igreja de Gálatas estava sofrendo coisas que a igreja de Romanos era para sofrer também. Mas aí o apóstolo Paulo mandou a carta para os Romanos como uma prevenção. Essa carta aqui, embora pequena, ela é cheia de revelações. Tem revelações lindas, incríveis. Mas indo direto ao ponto, só contextualizei um pouquinho a carta. No verso 21, Paulo fala assim, Dizem-me vós, os que quereis estar sob a lei. Aqui eu estou lendo sob a lei, mas é debaixo da lei. Os que quereis estar debaixo da lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da mulher escrava, outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, Alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que a que tem marido. Aí Paulo conclui dizendo, Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascerá segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o da livre. E no verso 31, irmãos, Paulo conclui dizendo, E assim, irmãos, somos filhos da escrava, e não da livre. Só nesse texto aqui, há muitas revelações, há muitas coisas que nós poderíamos nos perguntar. Eu tenho que dizer algumas delas, pelo menos. Por exemplo, de onde Paulo está tirando que as duas mulheres de Abraão são duas alianças? Geralmente, pessoas preguiçosas para estudar dizem que isso é revelação do Espírito e que basta a gente crer. Essas são, você identifica como pessoas preguiçosas para estudar. Outra pergunta que a gente poderia se fazer no texto, aliás, poderia trabalhar até um pouquinho mais nessa, né? O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja há milênios atrás, séculos atrás, e ele não está explicando como que ele compreendeu que a Agar era uma aliança e que Sara significava outra aliança. é que essas duas mulheres de Abraão eram duas alianças, embora Abraão teve mais uma mulher, aquela não era contada como aliança. E os dois filhos, Isaac, Ismael e Isaac, eles representavam os filhos da carne e os filhos da promessa. Ele aprendeu isso de toda a Escritura. Nós podemos compreender isso e compreendendo isso, a gente entende o que ele está querendo dizer. Mas isso passa abatido. Parece que é um assunto que não interessa para a igreja. O que interessa aqui em Gálatas para a igreja, quase que em todo, toda a igreja, é aquele texto em Gálatas 5, a partir do verso 18, que fala das obras da carne, das obras do Espírito. Aquilo interessa para uma leitura e para uma pregação. Mas, irmãos, como alimenta? Como a gente é alimentado estudando a carta? A gente precisa de pessoas que estudam a carta, que conectam com os profetas. Para a gente entender essas coisas. Senão, os escritos se tornam palavras que não fazem o menor sentido. Por isso que existem muitas doutrinas, são torcidas através dessa carta aqui. Nossa, eu poderia ficar aqui horas mostrando todas as doutrinas que existem que são torcidas em cima dessa carta. Agora o apóstolo Paulo introduz uma pergunta no verso 21. E fala, Dizem-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Expressão recorrente em Gálatas e Romanos. Paulo fala, Não ouvis a lei? Aí ele vai escrever, ele vai falar coisas que diz respeito a toda a lei. Por exemplo, você quer estar debaixo da lei? Na época do apóstolo Paulo, né? Você quer estar debaixo da lei? Esteja debaixo de todo o livro da lei. Não só do Sinai para frente. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui que do Sinai para trás, embora haja essa divisão no livro da lei, porque do Sinai para frente, tem as tábuas da lei, tem o livro da lei escrito, tem aquele monte de mandamentos com as festas que vão ser introduzidos ali a partir do Sinai. E antes do Sinai, não tinham essas coisas. Tinha a lei de Deus, tinha as promessas, mas Deus fez isso para a gente comparar. Então, como o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas, a lei que veio 430 anos depois da promessa, não anula a promessa. Parafraseando o que o apóstolo Paulo quer dar a entender, as promessas feitas a Abraão antes da lei estão escritas no mesmo livro da lei, então elas fazem parte de um todo. Então, você tem que comparar o que Deus planejou para ser comparado. Sinai. Imagina o Sinai. Antes do Sinai, é uma dispensação. Depois do Sinai, é outra dispensação, dentro do livro da lei. E tudo faz parte de um planejamento. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês querem estar debaixo da lei. E vocês não ouvem a lei? O apóstolo Paulo vai citar aqui as promessas feitas a Abraão. E citando as promessas feitas a Abraão, ele vai comparar com eventos que foram, que aconteceram depois do Sinai. Então, é uma grande jogada dele. Aí ele fala, vocês querem estar debaixo da lei? Então, ouçam a lei. Pois está escrito, Abraão teve dois filhos, uma da mulher escrava, a outra da livre. Mas o da mulher escrava, nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas. E aí Obrigado.